Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Sextamos por aqui e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu sei que vocês adoram. Comprinhas de farmácia. Chegaram algumas comprinhas aqui que eu fiz recentemente, chegaram hoje. E hoje eu já vim correndo gravar pra vocês. Acabei de chegar do trabalho. Se você me segue no Instagram, você está reconhecendo a minha roupitia. Porque eu acabei de chegar do trabalho e já vim correndo gravar. Mas, Poli, por quê? Porque eu quero usar hoje. Tudo que eu comprei eu quero usar hoje. E se eu não usar hoje eu vou ter um treco porque vocês sabem que eu sou ansiosa. Só que eu não gosto de usar antes de mostrar pra vocês. Então, em primeira mão aqui, acabei de chegar. Vou abrir junto com vocês e eu espero muito que vocês gostem. A primeira coisa que eu comprei, que eu já estou abrindo aqui pra mostrar pra vocês, é um hidratante de banho que eu queria muito. Tipo, muito. Eu estava louca por um hidratante desse. Então, eu comprei esse daqui da Nivea, tá, gente? É Nivea Milk Hidratante para Banho. Esse daqui é o de 250ml. Eu, particularmente, gosto muito das coisas da Nivea. Para o corpo. Porque para o meu rosto não dá certo. Se você me segue há mais tempo, muito provavelmente você vai se lembrar que eu já comentei que os hidratantes de rosto, protetor solar, essas coisas da Nivea para o meu rosto não dá certo. Eu tenho a pele muito oleosa e as coisas da Nivea acabam deixando mais oleosa ainda. Mas os produtinhos de corpo eu acabo gostando. Só que esse daqui vai ser a primeira vez que eu vou usar, tá? Eu estou vendo muita gente na internet comentando sobre ele, falando que é bom, que é um produto bom. Então, você, se você conhece, já deixa aqui nos comentários para mim se você gosta, se é bom, qual o seu feedback sobre esse produtinho aqui, tá? Então, é o hidratante para banho da Nivea, 250ml. Aqui diz que tem óleo de amêndoas, loção, del hidratante, 5 em 1, cuidado completo. Enfim, já quero usar hoje. Assim que eu terminar esse vídeo, vou tomar meu banho e depois vou contando para vocês nos próximos asos da semana tudo o que eu achei, beleza? Mas foi super baratinho, gostei bastante. Gosto das coisas da Nivea, né, com relação a produtos corporais. E eu espero muito gostar desse, tá? A fragrância... Ele já vem aberto, né, gente? A fragrância, ela lembra aquele hidratante. O hidratante tradicional, sabe aquele da Nivea mesmo, aquele branquinho? Lembra aquele cheirinho lá, tá, gente? Então, não é nada de diferente, é aquele cheirinho de banho. Então, eu tô bem curiosa para saber, até porque de hidratante de banho é o meu primeiro contato. Nunca usei hidratante de banho. Então, já vou usar, depois conto tudo para vocês, porque vocês sabem que eu sou a louca do hidratante. Encontrando hidratante de banho é melhor ainda. O segundo produtinho que eu comprei foi por indicação de vocês, gente. Esse daqui foi indicação pura de vocês. Comprei um óleo corporal da linha Paixão. Esse daqui é o de 100ml, gente. 100ml aqui. E esse daqui é o flor de baunilha. Vocês me indicaram tanto esse óleo corporal que eu fui obrigada a comprar. Eu tenho hidratante, não flor de baunilha. Eu tenho avelã. E lá tinha essa opção também. Só que como eu já tenho hidratante e avelã, eu falei, ah, por que eu vou comprar o óleo avelã se eu posso comprar de uma outra fragrância para conhecer? Então, como o primeiro contato... Deixa eu ver isso daqui, né? Deixa eu ver. Hum, cheirosinho. Nossa, gente. É muito levinho. Eu estou achando que é aqueles óleos super pesados e não é. Gostei. Se a textura for assim no banho, acaba sendo mais leve até do que o óleo serve. Gostei. Estou gostando até agora. Vou usar também. Já vou usar tudo hoje. Já vou usar hoje porque eu não sou obrigada. Vocês também não são obrigados. Então, eu vou usar tudo hoje. E depois eu conto para vocês. Então, esse daqui foi o primeiro produtinho que eu comprei. O segundo, aliás. Esse é o primeiro e esse é o segundo. E, gente, já gostei. Já gostei do cheiro. Não é um cheiro que eu imaginava. Quando eu li Flor de Baunilha, eu imaginei um cheiro tipo de essência. Aquele cheirinho de baunilha bem gourmand. E eu sinto mais algo floral. Um cheirinho de banho mesmo. Como se você estivesse tomando banho naquelas banheiras cheias de espuma. Como se fossem sais de banho. É o que eu sinto aqui. Então, se você também não conhece e acha que é um cheirinho gourmand de baunilha, não é, tá, gente? É um cheirinho meio floral mesmo. Um cheirinho de baunilha floral. Mas eu gostei. É um cheirinho gostoso. Então, esse daqui eu comprei por indicação de vocês, tá? Super baratinho. Se eu não me engano, eu paguei R$11,00 na farmácia, tá? Foi na Drogaria São Paulo que eu comprei. Então, realmente, pelo preço, já valeu a pena. Vou usar e vou ver como que é a hidratação. Porque vocês sabem que eu adoro o óleo e o serve. Mas se eu gostar desse daqui, vou continuar comprando sem sombras de dúvida. Um outro produtinho que eu comprei, na verdade, é extremamente importante. Se você me segue há mais tempo, você vai se lembrar disso daqui. E você vai lembrar que nos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, tem um que se chama, assim, Como Ficar Cheirosa o Dia Todo. E lá eu explico pra vocês, inclusive preciso atualizar esse vídeo. Mas nesse vídeo eu falo pra vocês o passo a passo do que vocês devem fazer do banho até a hidratação pro seu perfume fixar e projetar em você. E lá eu mostro essa bucha aqui, tá, gente? Essa marca aqui, relevem, né? Que é só uma marca mesmo, mas a bucha vegetal. Nesse vídeo, se você me segue há mais tempo, você vai lembrar claramente dessas dicas. Gente, se vocês querem que o perfume fixe e projete em você, é muito importante que você use essa bucha. Eu sei que tem várias buchas bonitinhas, frufruzinhas aí no mercado, nas perfumarias, aquelas buchas que parecem rosas, aquelas coisas bem pomponzinhas, bem frufru, mas a que realmente limpa é essa daqui, gente. Gente, essa bucha é maravilhosa. É a famosa bucha de vó que a gente fala. Toda vó tinha dentro de casa. Ou aquelas mais compridas, aquelas de costas, e essas pequenininhas aqui que são as padrão, né? As tradicionais. Gente, essa bucha aqui, ela é perfeita se você quer projeção e fixação de perfume. Porque ela é uma bucha que, ao mesmo tempo que ela está limpando a sua pele, ela faz uma esfoliação natural. Eu já vi alguns comentários aqui no YouTube falando que você não pode usar todos os dias, porque é o mesmo efeito do esfoliante. Se você usar em excesso, vai machucar a sua pele. Não sei se isso é verdade. Já ouvi isso nos vídeos aqui no YouTube. Só que eu, Poli, particularmente uso todos os dias, tá? Então eu uso ela com o meu sabonete em barra. Vocês sabem que eu adoro o sabonete da Natura. Aquele da linha Todos os Dias, né? Todo dia. Todos os dias. Natura todo dia. Eu gosto daquele tipo de sabonete e eu passo aqui, que aquele sabonete já é meio hidratante, né? Então eu passo ele na bucha, tomo meu banho todos os dias com essa bucha, gente. E tô falando pra vocês, na minha pele, os perfumes fixam e projetam muito. Quando eu chego aqui e falo pra vocês, ó, tal perfume não fixou e projetou na minha pele, é porque o negócio geralmente vai tá feio. O negócio é tenso com perfume. Porque eu vejo muitas pessoas se queixando de projeção e fixação. E muitas dessas queixas estão ligadas à hidratação da pele. Aí você pode olhar pra mim e falar assim, mas, Polly, eu hidrato muito a minha pele. A minha pele é hidratada. Ok. Mas veja os outros fatores. Você tem bebido água todos os dias? Porque a hidratação, ela começa de dentro pra fora. Então você tem que fazer um conjunto. É um conjunto de hidratação de dentro pra fora, bebendo água. É um conjunto de hidratação do óleo corporal que você vai intercalar com o seu hidratante. São vários fatores. Esfoliação em dia. Então pra você ter projeção e fixação real, oficial, você tem que juntar tudo. E não é fazer somente uma vez. Tem que fazer sempre, tá, gente? Rotineiramente você tem que fazer. E essa bucha aqui, eu indico, sempre indiquei, gente, desde o início do canal. Esse canal vai fazer um ano agora, esse mês. Desde o início. Se eu não me engano, foi o terceiro vídeo que eu trouxe pra vocês. Eu sempre falo dessa bucha, tá? Se vai fazer mal usar todos os dias, eu não sei. Mas na minha pele nunca deu problema, tá? Uma coisa que eu sei que não dá certo todos os dias é o esfoliante corporal, que é aquele que eu sempre mostro pra vocês aqui. Aqueles que tem as pedrinhas mais fortes, mais firmes. Aquele esfoliante, se você usar em excesso, vai fazer mal pra sua pele. Mas a bucha, sinceramente, eu não vejo problema algum, tá? Então se você quer projeção e fixação de perfumes, comece pelo seu banho, tá? Aliás, comece pela água. Beba água. Pode parecer clichê? Pode. Mas beba água porque vai fazer bem pra você. Pro seu cabelo, pra sua pele, pra tudo. Depois, comece no banho. Não adianta você tomar um banho rápido ali. É uma coisa que eu aprendi. Eu sou muito ansiosa. Então tudo meu tem que ser rápido. Tem que fazer tudo rápido, gente. É um problema? Sim. Mas eu sou assim. É uma coisa que eu tenho que me autoavaliar mesmo. Inclusive já fiz essa autoavaliação. Eu sei o que é preciso, mas é muito difícil. E o que que acontece? Eu chegava às vezes do trabalho e ia correndo tomar banho, correndo fazer tudo, até entender que o banho é o seu momento. É aquele momento íntimo seu. E você tem que fazer bem feito. Então entre no seu chuveiro. Não vai fazer nada correndo. Entre, relaxe, deixa a água cair. Toma o seu banho, faça a sua esfoliação. Que você vai ver melhora na sua pele. Porque enquanto você não fizer tudo certinho, não vai fixar perfume e nem projetar. Aí aquele perfume maravilhoso que você adora, não vai fixar e projetar na sua pele. Então pode parecer bobagem, mas não é. Comece por esses cuidados, que são coisinhas muito bobas. Mas comece no chuveiro que você vai ver tudo mudar. Beleza? Essas buchas aqui são super baratinhas. Se eu não me engano, eu paguei 5 reais. Mas vale a pena, tá gente? Então se joga, porque é sucesso. E uma outra coisa que eu comprei também, na verdade não é pra mim. Mas como tá aqui, que eu acabei de abrir com vocês, vou mostrar. Comprei um pente. Mas, Polly, o pente não é pra você? Não, é pro meu marido. Mas, Polly, cai entre nós. Seu marido é careca? Seu marido não tem cabelo. Eu vi no vlog, eu vi no vlog de casamento que seu marido é careca. Sim, gente, mas o meu marido tem bastante barba. Eu acho que vocês viram isso lá no vlog de casamento. Ele é careca, mas ele tem muita barba. E ele só penteia a barba com esses pentes de madeira. Não podem ser aqueles de plástico. Então se seu marido tem barba também, indico para ele. Porque é bom, tá, gente? Esse daqui não é o de plástico. Tem que ser o de madeira. Porque o de plástico, pelo que meu marido me explicou, quebra os fios. E eles também têm esse cuidado. A gente tem cuidado com o nosso cabelo. Eles têm cuidado com barba, tá? Então esse daqui é perfeito. Até pra você também, que não quer ficar quebrando o cabelo, usa esses daqui de madeira, porque eles não quebram, tá? Então foi mais uma coisinha que eu comprei. Outra coisa que eu comprei é de farmácia, mas não foi na farmácia que eu comprei. Esse daqui, gente, me deu um negócio. Porque o que eu fiz? Deixei pra última hora. Como eu já fiz outras vezes. Ah, Polly, você sempre faz isso. Sim. Deixei pra última hora. E olha só, presta bem atenção nos meus olhos. Tá vendo que tá super ralinho os meus cílios? Eu não tenho muitos cílios, vocês já sabem. E eu tenho muito medo de fazer extensão. E eu deixei o meu rímel acabar. Então, comprei as pressas. Atrasou tudo. Demorou tudo pra chegar. Mas finalmente chegou, gente. E dessa vez, eu comprei esse daqui da Ruby Rose. É o Trópico, gente. Vocês lembram que no dia que eu trouxe pra vocês aquele da Boca Rosa, que eu comprei aquele azulzinho, eu até comentei pra vocês que eu tinha comprado ele porque eu não tinha encontrado esse daqui? Pois bem, agora encontrei. Esse rímel aqui, eu tô tentando abrir ele pra vocês. Esse rímel aqui, ele é o melhor rímel pra quem tem poucos cílios, gente. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso daqui. Esse tipo de aplicador é o melhor pra quem tem cílios pequenininhos, assim, iguais aos meus. Então, amanhã, eu vou fazer o vídeo de usados da semana pra vocês, como vocês já estão acostumados. prestem atenção nos meus cílios hoje e prestem atenção amanhã, tá? Esse daqui é super, hiper, mega baratinho, gente. Tudo que eu mostrei pra vocês são comprinhas de farmácia real, oficial, baratinhos de farmácia, tá? E esse daqui eu indico muito. É da Ruby Rose. Uma das poucas coisas que dão certo na minha pele, porque base da Ruby Rose não dá certo comigo. Pó solto, aquele pó compacto. As maquiagens da Ruby Rose, até a última vez que eu comprei, não dá certo na minha pele. Agora, tem várias marcas dentro da linha, né? Que eu até fiquei um pouquinho curiosa. Tem aquela da... Eu acho que é Melu, que faz parte da Ruby Rose, né? Tem muita gente falando bem, mas eu ainda não me arrisquei pra comprar. Mas esse produtinho aqui, esse rímel, é uma das poucas coisas que eu gosto. E realmente vale a pena. Pelo preço, pela qualidade e pelo aplicador. Se você tem os cílios pequenininhos, assim como os meus, e tem problema com aquele aplicador grande, que acaba manchando tudo, se joga nesse daqui, tá, gente? Vale muito a pena e é super baratinho. Bom, meus amores, só tudo isso... Eu achei que esse vídeo ficaria pequeno, mas não ficou. Mas só tudo isso são as comprinhas de farmácia que eu fiz. Me contem aqui nos comentários. Já conhecem alguns desses produtinhos? O que que vocês acham? Vocês usam? Faz parte da rotina de vocês? Deixa tudo aqui nos comentários, porque eu já tô curiosa pra saber. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau! Tchau!